Anúncio da Liana, contratada da Globo, surpreende a todos. Uma notícia antes é que a cantora Simone, ela que havia ganhado uma BMW X5 no valor de R$ 730 mil, de uma pessoa anônima. Como ela postou esta foto em suas redes sociais, como você está vendo esta foto nas redes sociais, ela não sabia de quem era, porque foi um presente anônimo que ela ganhou. Ela falou assim, que se não aparecesse o dono, ela ia devolver. Isso aconteceu no último domingo, no aniversário dela. Já em suas redes sociais, Simone disse que devolveu o carro. Isso mesmo, ela devolveu o carro. Na foto, ela postou a foto do rapaz que supostamente teria dado o presente para ela. Esse rapaz que está na foto, aí que ela postou, ele está com a mão no volante e ela diz assim, devolvida. Que a BMW foi devolvida para supostamente esse rapaz. Então ela devolveu o presente que ela ganhou. A apresentadora Eliana se despediu do SBT neste último domingo 23 de junho, encerrando uma trajetória de 15 anos na emissora de Silvio Santos. Porém, ela já está próxima aos novos desafios. Ela já tem data marcada para sua estreia na TV Globo. De acordo com informações do Notícias da TV, o contrato da apresentadora com a Globo será anunciada oficialmente neste domingo 30 de junho, durante o programa Fantástico. Renata Capuci foi a responsável pela entrevista com a Eliana, onde ela relembrará toda a sua carreira na televisão e falará sobre seus planos futuros na nova emissora. Eliana terá vários projetos na Globo, sendo o primeiro deles é a sua participação como apresentadora na nova temporada do The Mastering Singer Brasil, prevista para 2025. Para quem não sabe, a atração era apresentada por Ivete Sangalo, que não renovou seu contrato com a Globo. Então, Eliana vai sim apresentar a atração. Além disso, ela estará ao vivo no Domingão com o Hulk na semana seguinte, no dia 7 de julho. Durante o programa, Eliana reencontrará seu ex-namorado e ela vai receber uma homenagem especial. Ela também será jurada na final do Dança dos Famosos. E para quem não entendeu tudo isso, segundo notícias da TV, o anúncio da contratação de Eliana vai acontecer no próximo domingo, agora, no domingo 30, durante o Fantástico, que vai anunciar a contratação oficial de Eliana na Globo. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Deixa seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo. E você, o que você pensa a respeito do vídeo?